U 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, não acredito que você quer igop, pô Quer gracinho uma hora dessa? Segura essa porrada seca do PL Santos Só pedrada, não tem jeito Paga pro alto, moleque Paga pro alto, moleque Paga pro alto, moleque Quima o patão, papatão grandão Ai, papatão, meu Deus, papatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão Ai bobatão, meu Deus, bobatão grandão Caralho, DJ Bob e Andrade brincando, mano A xereca delas parece até que vai pular no short Papo reto, olha como é que elas ficam Uma rebolação, filha da puta Puta que um mario